Ei você, preste atenção no que eu vou dizer, porque hoje é dia de um dos temas mais pedidos nesse canal, vamos falar do rei dos seriados japoneses, hoje é dia do fantástico Jaspion no Quatro Coisas, aguenta aí, depois da vinheta. Olá sociedade de consumo pop, Quatro Coisas de volta, e hoje é dia de falar de Jaspion, um herói japonês, ou melhor, um tokusatsu, um dos mais famosos, pelo menos aqui no Brasil, porque nos anos 80, a Toei, que produzia esses seriados japoneses com monstros e guerreiros, pensou no modelo diferente, seria uma espécie de policiais com roupas blindadas, usando armaduras, policiais espaciais, e assim estavam criados os Metal Heroes, e o Jaspion foi o quarto Metal Hero lançado pela Toei, antes dele teve o Gavan, o Charivan e o Scheider, e o quarto dessa família era o Jaspion, que tem no seu nome a junção de duas palavras, Justiça e Campeão, é Justice e Champion, então Jaspion é o nome dele, mas antes de Jaspion, a Toei chegou a cogitar o nome De Niro, sim, para homenagear o ator Robert De Niro, mas felizmente alguém teve juízo, e decidiu que não era uma boa ideia, e acabou ficando Jaspion mesmo, e a série foi lançada no Japão, e logo chegou no Brasil, com o nome de O Fantástico Jaspion, no original em japonês, é algo como um investigador de monstros Jaspion, mas eu acho que ficava complicado demais para o público brasileiro, então meteram Jaspion mesmo, e está aqui o primeiro volume de O Fantástico Jaspion, com os sete primeiros episódios, o Jaspion é um moleque que está viajando com os pais pelo espaço, e ele cai no planeta, no planeta Edim, ele é resgatado por um velho também chamado Edim, que é uma espécie de profeta eremita, que estuda uma tal de Bíblia Galáctica, onde diz que o poderoso Satangos, que é um vilão intergaláctico, vai aparecer, vai voltar com seu exército de monstros, e para confrontar esse Satangos, vai aparecer um campeão galáctico, que vai impedir os planos do perverso Satangos, e é claro que o velho ao ver aquele bebê fala, só pode ser ele, e ele cria o moleque para ser o campeão da justiça, Jaspion, e apesar de ser um velhinho que mora numa caverna, que não tem nenhum emprestou barba para parar o barbão, ele tem acesso a várias tecnologias, como uma nave gigante, que vira um robô gigante, chamado Dylian, além disso, várias máquinas legais de vender brinquedo, como um tanque, que tem um jato acoplado em cima, e uma moto, muito maneira, a moto Space, além de armas, espadas, laser, e um monte de coisa, um monte de apetrechos, e é claro, o traje, a armadura do Jaspion, que é feito do metal, Edinion, que dá superpoderes como resistência, saltos, para o nosso amigo Jaspion, que parte então para impedir os planos do terrível Satangos, que é uma espécie de Darth Vader robô, ele tem uma aparência assim, um pouco inspirada no vilão de Star Wars, e o Jaspion estreou no Japão em 1985, e só durou um ano, no Brasil ele estreia em 1989, na afinada Rede Manchete, e para ser exibido no Brasil, o Jaspion também teve que ralar, ele foi descoberto pelo empresário Toshihiko Egashira, que tinha uma locadora de vídeo, e ele começou a alugar fitas VHS gravadas diretamente na TV japonesa, com o Jaspion, e como saia muito essa fita, todo mundo alugava, e era um sucesso, ele pensou, pô, vou levar isso para televisão, e talvez dê para ganhar um bom dinheiro com isso, então ele pegou as fitinhas dele, levou o primeiro para Globo, e na Globo ninguém levou a sério o Jaspion, isso aqui jamais vai fazer sucesso, depois ele levou para o SBT e para Bandeirantes, que também acusaram, sobrou uma, que naquela época só tinha quatro canais no Brasil, a Rede Manchete, a menorzinha, e foi a Rede Manchete que aceitou o Jaspion, e decidiu passar o seriado na sua grade, que foi um sucesso inesperado, o Jaspion é o Chaves da Manchete, onde você colocava o Jaspion, o Jaspion detonava na audiência, chegou a dar 12, 15 pontos no Bop, chegou a bater a novela da Globo, o Jaspion, para você ver qual era o poder que esse cara aqui, que esse herói tinha, para essa geração, não só o Jaspion, como o Changeman, que não era Metal Hero, era Super Sentai, que são aqueles grupos coloridos, de super-heróis, que lutam também como monstros, com robôs gigantes, mas o Jaspion foi um estilo que foi apresentado no Brasil com ele, como eu disse, ele foi o quarto Metal Hero japonês, mas ele foi o primeiro brasileiro, ele foi o primeiro que chegou aqui, então ele fez muito mais sucesso no Brasil, e é muito mais popular no Brasil do que foi no Japão, e o Jaspion fez tanto sucesso por aqui, que quando saiu a série Spilvan, que é o Metal Hero, mas não é o Jaspion, foi chamado de Jaspion 2. Então tá aqui, fantástico Jaspion, primeira temporada, primeiros sete episódios, em DVD, coisa boa de 4 coisas. Hora de falar da coisa velha do 4 coisas, onde sempre trazemos aqui uma velharia, uma relíquia pra você, e uma das coisas que mais chamava atenção do Jaspion era a trilha sonora, as músicas eram muito pegajosas, e faziam sucesso com a molecada, e todo mundo começava a cantar. Só que as músicas do Jaspion, que passavam no seriado, elas não eram em português, elas eram todas de japonês, trazendo pra gente momentos delirantes de traduções espontâneas, que acabaram gerando piadas na nascente internet brasileira, e um dos primeiros memes que aconteceram foi justamente uma tradução literal de Dylian, tema do robô gigante do Jaspion, quem lembra? Com todo esse sucesso, e essas músicas que ficavam na cabeça, e que todo mundo cantava, a Top Tape pensou numa ideia muito boa, vamos pegar essas músicas de japonês, criar um tema em português em cima, fazer uma tradução, uma versão, e vender pra molecada, é capaz de dar dinheiro, e deu dinheiro mesmo, porque o fantástico Jaspion, a trilha sonora, vendeu um monte no Brasil, a Top Tape, e acertou no milhar, ganhou uma grana pesada, e vendeu muito, inclusive, para o menino Clebson. Clebson, aniversário de nove aninhos do Clebson, ele ganhou um fantástico Jaspion. Mãe do Clebson, aqui, foi parar na minha mão, se o Clebson tá vendo esse programa aqui, entre em contato, quem sabe você quer seu disco de volta. Então nós temos aqui dez canções originais da produção japonesa, com letras em português, com letras extremamente simples, fáceis de decorar, e que inclusive vinham com a letra, pra você acompanhar, enquanto você ouvia o tema do Jaspion. Deve ter tocado muito isso aqui, no aniversário do Clebson, né Clebson? Olha só, o fantástico Jaspion. O que é que tem aqui? Vamos ver Jaspion, Anri, uma razão pra vencer. Anri era um robô... Ah, tio, eu vou falar dos amigos do Jaspion. O Jaspion tinha dois amigos principais. Era Anri, uma menina androide, bastante inteligente e também um pouco frenética. E, finalmente, a Mia, que era um... proto-teletubbie. Era mais ou menos o que viriam seus teletubbies uns anos depois. Era a Mia. Era o bichinho irritante, alienígena, adotado pelo Jaspion, que não servia pra nada. Servia só pra ser um contraponto cômico e um bonequinho fofinho pras crianças se apegarem. E essa era a equipe do Jaspion que combatia os monstros aqui nessa produção que eu trouxe pra vocês. A trilha sonora, original, em português. Fantástico Jaspion. Obrigado, Clebson. Obrigado, mamãe do Clebson. Coisa velha do Quatro Coisas. E chegou a hora mais tensa desse programa. Chegou a hora da coisa ruim. E o que eu tenho de ruim pra mostrar pra vocês? Eu tenho que comentar aqui uma história péssima sobre o Jaspion, que é a história do Jaspion brasileiro. Que foi uma lenda urbana que rolou durante muitos anos nesse país. Graças ao programa do Jô Soares, onde ele entrevistou um camarada que se dizia o Jaspion brasileiro. E ele realmente era o Jaspion brasileiro. Porque, na época, tinha um circo do Jaspion rodando no Brasil. As armaduras eram oficiais da Toei, mas, obviamente, não eram os atores da série. E na hora de apresentar o Jaspion pro público que não conhecia muito bem o que era aquilo, o Jô mostrou cenas do seriado. No dia seguinte, todas as crianças da escola estavam comentando que o Jaspion era brasileiro e estava na televisão. Durante muitos anos, ninguém soube confirmar se o Jaspion era brasileiro ou que não era. E eu acho que até hoje deve ter gente que acredita que sim. Mas não passou de um engano. O Jaspion não é brasileiro. Ele é interpretado pelo ator Hikaru Kurosaki, que hoje em dia é instrutor de mergulho lá no Japão. Ele já tem 60 anos. Mas isso não é a coisa ruim, porque tem que ter uma coisa, tem que ter algo pra gente mostrar. E eu fiquei pensando, será que existe um videogame do Jaspion? Pesquisando, encontrei a revista Cine Games Ano 4, Número 2, onde dentro dela você vê lá tem um jogo Jaspion. Só que olhando com atenção a tela, não é o Jaspion. Me parece mais uma versão do Ultraman do que o Jaspion. Trata-se de um game onde aparecem alguns personagens de seriados japoneses, mas nenhum deles é o Jaspion e não é o jogo do Jaspion. Não sei porque, cagas d'água, alguém resolveu escrever Jaspion ali no título, provavelmente pra vender esse jogo ou alguma coisa do gênero. Não tem videogame do Jaspion porque o Jaspion não fez o sucesso no Japão que ele fez no Brasil. Como eu disse anteriormente, o Jaspion até deu bons números de audiência no Japão. Deu mais audiência que o Jiban, deu mais audiência que o Jiraiya, mas deu menos audiência do que os três Metal Heroes que vieram antes dele. E o desespero foi tanto que começaram a mexer no seriado e mexeram várias vezes. O Jaspion teve 46 episódios e logo no comecinho o Jaspion ostenta aquela cabeleira com aquele permanente gigante. Aí depois vieram com essa ideia de que o Jaspion não tava fazendo sucesso porque o público tá estranhando o cabelo. Então alisa o cabelo do Jaspion, aí depois de um tempo o Jaspion parece cabelo curto. Tentaram tudo pra poder salvar a série, mas no Brasil foi uma febre. Todo mundo queria saber do Jaspion em comprar itens do Jaspion. Os brinquedos do Jaspion desapareciam das lojas. E a Glaslite, que tinha os direitos do personagem, não conseguia repor. Então a solução é a coisa ruim desse programa, porque tá aqui o Jaspion da Glaslite. O Jaspion da Glaslite, eu sei que vendeu pra caramba, eu sei que você tinha um, eu sei que você adora esse bonequinho aqui, mas ele tem uma história muito bizarra, porque como eu disse, não tinha mais nada do Jaspion pra vender. Eles pegavam brinquedos aleatórios e colocavam o adesivo Jaspion do lado, porque sabia que ia vender mais se fizesse isso. Nos anos 80 tava rolando um desenho animado do Robocop. E também uma linha de brinquedos sobre o desenho animado do Robocop. Só que o desenho do Robocop não fez tanto sucesso, muito menos sucesso do que fez o Jaspion. Então qual foi a ideia? Pegar o molde, pegar os brinquedos do Robocop, repintar como se fosse o Jaspion, trocar a cabeça, que você vai ver aqui, ela é mole, ela é de borracha, enquanto o corpo é de plástico mais rígido. E é o Robocop, você vê aqui no pé dele, ó. O Jaspion não tem isso, esses amortecedores aqui no calcanhar, que são clássicos do Robocop. Esse aqui é o Robocop, é o Robocop com cabeça de Jaspion. Então nem pra fazer um brinquedo decente, com molde original, vocês foram capazes. Caça níquel pra ganhar dinheiro da molecada que tava comprando o Robocop com roupa de Jaspion. Isso é uma pantomima, dona Gazlite. Isso é uma patoscada, e isso merece... Lightsaber na orelha. Lightsaber na orelha tem o poder de enfurecer os seres e transformá-los em monstros e controlar. Já manda a torreio! Já manda a torreio! Vamos então para o último bloco do nosso programa. Vamos falar de coisa nova sobre Jaspion. O que tem de novo sobre Jaspion. Se você acha que eu vou dar pra você detalhes, novidades sobre o filme brasileiro do Jaspion, está muito enganado, porque parece que esse filme flopou. O filme foi anunciado, o filme do Jaspion, já tem roteirista, estamos levantando dinheiro. Parece que não conseguiram levantar a quantia desejada, porque não se fala mais do filme brasileiro do Jaspion, que seria rodar de São Paulo com atores brasileiros. Parece que não vai rolar mais esse filme brasileiro do Jaspion, não. Parece que foi só um sonho bom que a gente teve. Mas tem coisa nova, sim, e já está na mão. Está aqui o regresso de Jaspion. Roteiro do meu amigo Fábio Abu, que já apareceu aqui no 4 Coisas, no 4 Coisas sobre Power Rangers. Dá uma olhada. E arte de Michel Borges. E é uma arte muito caprichada, tem uma introdução em cores. E logo depois, o miolo em PB, no estilo mangá. Depois aqui tem ficha técnica, tem sobre os personagens. Satangos Magaren, que é o filho de Satangos, que é uma espécie de Jaspion reverso. Ele também tem uma armadura feita de Edínion, mais um Edínion escuro, fazendo ele o lado escuro, o lado obscuro do Jaspion. Enquanto o Jaspion representa a luz, o Magaren representa a escuridão. E o regresso de Jaspion é isso mesmo. Jaspion retorna depois da série, se passa diretamente depois da série e dá mais detalhes sobre os personagens, sobre o destino dos personagens, sobre tudo que rolou depois da série. Então, para aguardar você que é um fã de Jaspion, não pode ficar sem o regresso de Jaspion. Uma edição feita com muito carinho, por quem curte o personagem, conhece o personagem. E tem várias citações aqui à série original e coisas muito legais para você descobrir, redescobrir ou reencontrar esse personagem no regresso de Jaspion. Coisa nova do Quatro Coisas. Então é isso aí, esse foi o Quatro Coisas sobre Jaspion. Mostramos aqui trilha sonora, quadrinhos, série, brinquedos, muita coisa sobre esse fantástico personagem que mora no coração e na memória de muita gente boa por aí. Vamos ficando por aqui, mas dia 4, no mês que vem, estamos de volta com mais um Quatro Coisas. Mostramos sempre uma coisa nova, uma coisa boa, uma coisa velha, uma coisa ruim da cultura pop aqui no Quatro Coisas. Quatro Coisas, um tema original, não perca tempo e veja logo o nosso canal. Quatro Coisas.